Iguaçuano com amor, bati no peito Quero avançar com Borne, eu o meu prefeito Iguaçuano com amor, bati no peito Quero avançar com Borne, eu o meu prefeito É homem sério, trabalhador Compromisso e respeito Sua palavra tem valor Nessa levada nosso povo embalou A mudança continua nessa onda que eu vou Quero que, quero que, quero que Nova Iguaçu é uma cidade de dimensões enormes E aquele que pretende encontrar soluções para os diversos setores Precisa estar antenado com as opções que a tecnologia oferece Foi pensando nisso que Borne criou o Centro de Monitoramento de Nova Iguaçu Composto de uma equipe multidisciplinar Com representantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do Trânsito, da Defesa Civil, da Saúde, entre outros Trabalhando juntos e dando celeridade nas soluções dos problemas diários E preparados para qualquer acontecimento eventual Borne equipou o Centro de Monitoramento com o que há de mais moderno no mercado A cidade conta com 76 câmeras de alta definição E uma sala de monitoramento que não fica devendo nada a ninguém Além de ajudar efetivamente na fluidez do trânsito O monitoramento auxilia diretamente a segurança de Nova Iguaçu É daqui do novo Centro de Monitoramento que podemos ter uma visão ampla e imediata da cidade São mais de 70 câmeras que nos possibilitam dar mais agilidade ao trânsito Prestar socorro com mais rapidez e contribuir de maneira significativa com a segurança do povo de Nova Iguaçu Ao longo do próximo governo, vamos instalar mais 100 câmeras nos bairros E tornar a nossa cidade mais ágil e segura Bornier, sempre mudando para melhor a vida das pessoas Quero o quê? Quero o quê? Quero o quê? Quero o quê? É fácil, como às vezes pode parecer para algumas pessoas Pois demanda uma organização que envolve milhares de profissionais 24 horas por dia E nisso, Nova Iguaçu é campeã Além de manter a cidade limpa O trabalho de Bornier contribui por uma baixada mais limpa O aterro sanitário, referência mundial segundo a ONU Implementado por ele, recebe o lixo de todos os municípios da região E até na cidade do Rio Com o serviço funcionando de maneira regular e eficaz Às vezes a gente nem percebe Mas Bornier trabalha muito para que a limpeza urbana Seja motivo de orgulho para Nova Iguaçu Manter nossa cidade limpa Com esse tamanho gigante Não é tarefa fácil São milhares de toneladas de aras recolhidas em residências Em hospitais e nas ruas E tudo isso vem para cá Para o primeiro e mais moderno aterro sanitário do Brasil Bornier, sempre mudando para melhor a vida das pessoas Quero quinze Quero quinze Quero quinze Quero quinze Prefeito Quero avançar com Bornier, o meu prefeito A mudança já começou Agora vai avançar mais Agora vai avançar mais Bornier 15 Prefeito A mudança já começou 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 A mudança já começou